E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje, finalmente, eu vou fazer a aula prática de Greymane Eu demorei, portanto, porque esse personagem é relativamente complexo, tá? Especialmente nessa situação, porque eu não tenho healer, né? Agora que eu vi É nóis Então a gente tem Sylvanas, Hammer, Tychus, Lunara e eu de Greymane E no outro time, Murk e Greymane também Nazipo, Nova e outra Lunara Não sei porque a Lunara tá na moda Ela voltou? Sei lá, se bem que a Lunara contra o Greymane é legalzinho Então tá Greymane O que é importante lembrar dele? Cara, ele é um range de acesso, gente Isso é muito importante lembrar Ele é um assassino de longe, tá? Ele não é melee Ele não é melee Ele é de longe Quando é que ele vai iniciar? Quando der Resumindo, quando der Tá? E quando que vai dar? Não sei Essa é a grande dúvida do personagem Vamos... O importante é lembrar da garrafinha Que o dano atrás é o que... É o que compensa, né? Isso é muito importante lembrar Então, por exemplo, aqui ó Eu queria soltar no portão Pra trás a Lunara tomar Resumindo, é isso que eu queria fazer Tá? O que que ele faz? Ele dá muito dano Resumindo O personagem dá muito dano Tá? Muito dano Ele tem slow? Não Ele tem stand? Também não E ele acabou de me ver só aqui em cima Porque ele me viu Ele viu o coraçãozinho vindo pra mim É a vida Eu gostaria muito de pular nela ali Mas não vai dar Porque ela tá na frente da torre Então Pega aí, tio Ahm Greymane é tudo sobre quando iniciar Vai pra essa garrafa Se não pegar ninguém Fudeu, né? Já não dá dano Mas eu vou resolver isso depois Então O que que a gente faz? A gente toma a skill da nega, né? Porque... Por que não? E se ela vier mais um pouquinho perto Eu juro que eu pulo pra... Pronto Esse é o meu poke Gosto muito de fazer isso na lane Porque o dano é monstruoso É monstruoso o dano dessa porra Então, ó lá Jogou Pegou atrás Olha que delícia E Lembrando Que O nosso W Dá attack speed E toda vez que a gente bate A gente Recoloca a skill Então você tem que ficar batendo Sem parar Vamos lá pra frente Vamos tentar pegar a Lunara Só que ela vazou No nível 4 Tem várias opções Muito legais Tá? Esse pra reduzir o ataque Eu vou ter que pegar Ou de ficar invisível Por quê? Porque a gente não tem healer, velho Já falei, a gente não tem healer Eu quero ajuda aqui no top, moço Porque os negros vão vir Tá? Então pode ir ali Pegou a garrafada E lembrando que a garrafada Inicial Ela é muito fraca Tá? Agora a gente vai fazer isso aqui Pra longe E Matou um cara Vaza pra longe O que que aconteceu? O outro Greymane pulou primeiro Tá? O que não é muito positivo Pra vida dele Assim Ai Não é nem um pouco positivo Pra vida dele isso E agora a gente vira ranged Pra Lunara não ter Vantagem no ranged Porque Lembrando Ela anda 20% a mais Lembra? Ela anda 20% a mais Se eu ficar tentando caçar ela Eventualmente eu perco Por isso que eu bato uma E saio Entendeu? Esse é o meu poke na Lunara Na maioria dos rangeds Vai ser assim Tá? Porque Grande parte deles Tem algum tipo de escapatória Aqui em cima Isso Aí em cima Aí mesmo Metralha esse jogo Metralha Metralha Agora eu preciso vazar Porque eu não quero falecer Tá? Por mais que pareça Que as vezes eu quero morrer Eu não quero morrer Porque isso não é uma coisa muito boa Tá Tem uma nova no outro time também Porque eu não falei Eu falei o time Do adversário Tá Aqui Eu vou pegar isso aqui Porque eu gosto disso Mas pensa em uma pessoa Que gosta dessa habilidade Pensa Porque eu transformo Meu personagem Em coisas maravilhosas Que eu gosto muito Tá? Então deixa eu pegar isso aqui Que não tem ninguém aqui Tá? O que que faz? A minha garrafa agora Além de dar mais dano Na pessoa inicial Então eu não preciso mirar Necessariamente em alguma coisa atrás Pra depois dar dano na frente Não, não tem nada disso Eu solto dar dano Ponto cabo Explode E mesmo sem pegar em alguma coisa Vai explodir Ó Ó Ó Ó o que a gente pode fazer agora Ó Ó Ó A garrafada agora É padrãozinho E de novo Vira O homenzinho Tem que virar sempre o homenzinho Ó lá O homenzinho O homenzinho de novo Virou o homenzinho Não tá sem cooldown Virou o homenzinho assim Tá vendo? Ó Ó lá Hum, ela tá aqui Ela está aqui Ela se encontra no recinto Ó aqui, ó Tá vendo ela ali? Ó lá Entendeu como funciona? Virou O homenzinho de novo É assim que funciona Você é um grande iniciador É isso que você é Tipo, você quer Você fica pensando o jogo todo Como iniciar Ó lá Ó Não pegou nele? Não importa A garrafada pega nas costas Nesse nível eu vou pegar esse ultimate Não porque o outro ultimate seja ruim Sabe? Porque eu preciso de um healer Pra fazer aquele ultimate ser decente Realmente decente Tá? Então aqui O que eu vou fazer? Ele já usou o aparelho de zumbis Já usou o sapinho Se ele não se cuidar Eu vou pular nele Assim Que eu pulo nele E acabou É isso que eu faço Essa é a minha vida De lobisomem Virou Deu um tapa Acabou Usa a montaria Pra você virar o homenzinho Se você não tem o cooldown Garrafada nele de novo Tá vendo que eu ganho um poke, velho Considere ele ranged E a gente considera ele de melee Não importa Esse talento é maravilhoso Pra você ter um poke Tá? Então de novo Eu tenho dois pokes agora Vem aqui, carai Tá brincando com o perigo? Shhh Ó lá Acabou É isso que a gente faz Tá? Exatamente isso que a gente faz E se eu ficar na forma de lobisomem Eu não tenho como me inchar Aí é foda Aí é foda mesmo Aí é muito, muito foda Então eu tenho que ficar sempre na forma de De omenzinho Pra gente iniciar Certo? Essa é a manha do mocinho Não spamar Vamos lá no mid Que tá tendo 30, né? Hum Tem que tentar hard ali Não matou O problema é agora Ó lá O que que eu posso fazer pra escapar? Nada No momento que você se posiciona mal No caso eu ali Que eu fui tentar matar o Joezinho ali em cima O que não adiantou em bosta nenhuma Que eu sabia que não ia dar certo Tá? Só que a gente tem fé Às vezes Mas A fé nem sempre recompensa É isso que vocês aprenderam no vídeo hoje Fé Nem sempre recompensa Então se você é religioso Não espera que Deus vai te ajudar muito A nossa Porque o Merck pegou o Bribe Tá vendo? Daí Nossa Silvana Ela tá meio atrasada Nas coisas Tá Nesse nível Eu vou pegar Isso aqui Eu quero iniciar de mais longe Tá? Isso que eu quero fazer Não vou pular no Merck Porque não tem porque eu pular no Merck Eu quero iniciar de mais longe Isso que eu quero fazer Isso que eu quero pegar Novas Nasibus Tá vendo? Assim de longe É muito importante Agora a gente escapa Bastantão Tá? Já dá uma cacetada ali no moço Por causa da garrafa No nível 4 Também é legal fazer isso aqui A explosão mais longe É muito bacana isso Caralho Ó Cabeça Só acho que a Lunara Não tava ali Senão a Lunara morreu também Tá vendo? A gente pula aqui E agora a gente vai vazar Porque não vai dar muito certo Ficar aqui Tá? Não era Não é uma pena 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 A gente volta Aqui Olha o range agora dessa porra Agora virou um Semi-Hilda É isso? Jogou as aranhas Agora quem escurou o feio Tá? Vamos virar o humano de novo Porque a gente precisa jogar o cupidel Na hora que ele aparecer Maravilha Vai pegar o life shield aqui Porque Nosso personagem não se recupera É Outra coisa importante do Greyman Ele não tem life shield Ele não tem nada Que recupere o HP dele Tá? Não é tipo nada Tá? Absolutamente nada Por exemplo Agora que este negro virou homem O que ele pode fazer? Absolutamente nada O que eu posso fazer? Agora vazar por causa Sai Sai, sai, sai Sai daqui 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 A nova vai vir pra cá? Não Eu tô vazando Não sei o que você Mas eu tô vazando Tá? Muito bacana Este 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 talento De você vazar E lembra gente Uma coisa que eu falo sempre E vocês me perguntam O que você vai fazer agora? Mano Seus talentos Especialmente Neste personagem Eu não vi um personagem Eu até agora Não vi um personagem Talvez Deixa eu pensar Eu não sei Um outro personagem Que tenha tanta Flexibilidade e talento Quanto ele Não sei O que eu gosto De fazer aqui Eu gosto deste Tá? Gosto Mas pensa um talento Que eu gosto deste aqui A nova vai tentar Matar a Hammer Eu acho O que acontece? Agora quando eu solto O Molotov Com o Ó Tá vendo? Hã? Morri Morri pra caceta Morri pra caceta No Tá vendo? Foi tentar matar a tia O que aconteceu? Morreu O Gramein é assim E não tem o que fazer Se eu não conseguir Falou No máximo No máximo ali O que eu poderia fazer Me transformar em lobo Num creep E esperar 6 segundos Pra voltar E no máximo Por exemplo Ele agora Pula a tia Pula a tia Isso É a mesma coisa Tá vendo? Mesma coisa Ele falou Vou levar a torre Morreu É Não tem outro personagem Que seja assim Mesmo que as pessoas Pensem no Caeltas Caeltas não é assim O Caeltas tem um stun E um stun é Um tipo de escape Tá Porque pensa O cara tá vindo atrás de você Você stun e sai Porra Ganhou vantagem Aqui No momento que você tá Numa situação Ali embaixo por exemplo Eu não devia ter corrido Porque ele sabia que eu ia morrer Tenta matar alguém Essa é a solução do Gramein Tá O máximo que eu posso fazer É ficar em forma de lobo Com muito mais tempo Mas eu não tenho como Iniciar assim Eu vou gastar meu ultimate Pra iniciar Aí não é legal Vai Põe essa É Não é legal Tá vendo Não é nem um pouco legal Tem um Gramein Lá embaixo E tem uma Lunara Aqui no top Se eu acertar a garrafada Pensa em alguém Que vai se foder Ó lá Eu não usei o ultimate Pra matar Mas é um outro jeito Que eu tenho Pra chegar no cara Tá Ele ainda é Cara mas você viu o dano Daquela garrafa Você viu o dano Daquela garrafa Que bonito Você viu né Que bom Que vocês viram Isso eu acho legal Você já inicia Numa vantagem Mas numa vantagem Em área Ó lá no meio Quer ver Ó lá Ó o Lorde Lopes Ó o Lorde Lopes Ó Olha o life do Lorde Lopes Ó tá vendo Vocês tão vendo Ai 800 de dano Assim que eu gosto Acho que não pegou nele não Não pegou nele não Aí você fala Ah mas não teria Não seria bom Colocar outro talento De De aumentar A duração Não tem como Tá Não tem como Eu tenho que no máximo Ficar batendo em creep Pra continuar A duração do negócio Assim Ó lá Ai Um Ah não Eu achei que ia matar Aquele tio Eu achei mesmo Que eu ia matar Aquele tio Tá vendo Falta Jogar o joguinho Ainda mais um pouco Com o personagem Por isso que você tem Que jogar muitas vezes Com o personagem Mas tipo muito Você tem que saber Quanto dano Você dá Numa outra pessoa Na mesma circunstância Tá Até que ele pegou Isso aqui É muito bom Tá vendo Ele pegou também E ele pegou Isso aqui Tá vendo Que a explosão Pega mais coisa E Ele quer tentar Soltar várias explosões Numa mesma Mas até agora Ele não fez Porque ele não consegue Resetar o cooldown Quase É Tanto assim Mesmo com o skill Porque ele tem uma skill Ele tem O coquetel Acabou Então eu também Não acho uma boa Não achei ele muito bom Aquele talento não Guardi Lopes Matou o cachorro E um cachorro em você E um cachorro em você E um cachorro em você Mato o cachorro Isso Neste nível Eu ia pegar Este Mas eu vou pegar Este Tá Por que que eu vou pegar Este aqui Por causa da circunstância Do jogo A circunstância do jogo É Tô fudido E eu vou ter que ficar Na forma de humano Bastante E o que que isso aqui faz Ó Bati em um Ó Olha Splash Eu também imaginei Aqui ontem Por isso que eu tava Aí embaixo Então eu posso puxar a lane Agora Sendo Humanim Então eu não preciso virar Lobisomem Pra empurrar essas Pelo menos a gente tá pegando Dragão Tá Todo dragão a gente Pega Sai daqui Kenga Eu não posso deixar Essas aranhas Chegar ali no Agora eu posso Eu ia falar Vamos voltar aqui Porque não tem necessidade Só que eu preciso voltar Pra forma de humano Só que eu acho Que tem gente aqui Tem gente ali Tem aqui Ó Vamos Ó Splash Splash Legal Tá vendo Muito bacana E por que que eu peguei Este talento Vocês vão ver Depois quando a gente Vem empurrando Assim Tipo Bastante O A Como que chama A base dos caras Vai fazer muita Diferença Este talento Tipo Muita diferença Morre Kenga Morria Se eu não tivesse o talento Eu não acho Que eu ia pegar Isso aí Não Eu não Porque não foi a garrafa Que matou O tio Eu vi Eu vi Eu vi o seu ovo Aqui Eu vi O seu ovo Eu vi Eu vi Se tiver me mata Se tiver me mata Yes Uh Ali foi boa Tá vendo Ali foi bem 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 boa Jogou a garrafa Matou um Matou o Naziba Com o teammate Vamos soltar Isso aqui A gente vai levar Este keep Tá Sai nova Keep Eu vou no core Eu vou no core Estou indo no core Estou indo no core Porque eu acho que dá pra ir Como eles não tem nada Nem mula Nem nada Eu acho que dá pra gente Ó Sai daqui Não é você Peguei na errada Mas tudo bem Vamos bater aqui Estou batendo Não sei você Estou batendo no core Estou batendo no core Falou pra vocês Até mais E abraço Próximo jogo Muito boa Tá vendo Muito, muito boa Ali em cima Embaixo Eu errei duas vezes Tá Errei duas vezes É Mas ali em cima Foi boa Por que O Naziba Estava morrendo Estava morrendo não Estava fora de posição Melhor Estava fora de posição Matei A Lunara É que estava O pessoal que estava batendo Matei também E aí depois foi o Murk E O importante Que o Murk Eu estava com 10% do HP Só que ele não pegou O Octograb Tá Então foi muito importante A gente ter pulado nele E eu óbvio que Como viu o ovo A gente matou ele depois Junto com o ovo Então Você vê que Hero Damage Ele quase sempre vai estar aqui O engraçado Você sabe qual é o legal Desse personagem? Eu e o outro A gente foi muito bom Foi muito bem No geral Em dano a gente foi Só que esse herói Normalmente Ou você está entre os top Ou você está lá embaixo Ou você está lá embaixo Significa que Aqui Às vezes você precisa De healer Ou um time que você Não consegue iniciar E não deu É bem difícil É bem difícil Saber Não é Tipo essa nega Não quer dizer que ela Não sabia jogar Tá É outra situação Meus talentos Que eu peguei Então eu peguei A distância E recuperava a mana Do Coquetel Eu acho isso muito melhor Tá Muito bacana Ele Pegou A duração do W Fica pra 4 segundos Não é 3 Fica 4 E as habilidades Recolocam Resetam A duração Só que Pensa Quando você está Na forma de humano Detalhe que ele colocou O Coquetel Então ele Isso aqui Ele queria que fosse Pro Coquetel Mais tempo Nenhuma vez Ele fez isso Nenhuma vez Ele fez isso Nenhuma Porque o W Quando você entra Em combate Cara Você está dentro Que dificilmente Você vai sair E quando você vai sair É pra vazar Você não tem O meio termo Você não é tipo Uma vala Iniciou Vazou Iniciou Vazou Tudo no mesmo Você não consegue Fazer esse meio termo Quando você inicia Você inicia de cabeça E quando você vaza Você vaza de cabeça Tá Então eu não Esse aqui Eu não peguei o talento Pra quando que eu Usaria isso aqui Eu não sei ainda É Acho um pouco difícil Mas tudo bem O outro O que fica Toda vez que você bate Reduz o cooldown Seria pra quando você tiver Um ou dois healers Que você tem que ficar Bastante E você não consegue Caçar os caras Necessariamente Em três segundos O outro também é bom O outro também é bom Quando você quer ficar Muito na forma de lobo É bom Optei pelo block Tá Nesse jogo Principalmente que a gente Uma Lunara Porque Lunara Nova E um outro Greymane Faz muita diferença Tá Você viu que quando eu ia Contra o outro Greymane Esse talento fazia diferença O Coctel da Dano Explode Isso aqui eu acho Tipo Muito importante De novo Dá pra você não usar ele Mas quando você tem Healer Se não Você tem que iniciar sempre Não vai dar certo Você vira um Você vira um cachorro suicida Não é esse que você quer Esse teammate Muito bom Você usa ele pra iniciar O outro teammate Também é bom Tá O outro teammate Quando que ele é bom Mais pra teamfight Tá Teamfight em 5 Contra 5 E E quando você quer Explodir uma pessoa de cara Nem que seja o primeiro Porque quando você atira A pessoa toma 25% De dano a mais E se o seu time Pular nisso É como se fosse o D Da tirante Certo E aí você Ou você pode Buscar alguém lá atrás Do teamfight Só que é um pouco perigoso Então normalmente Esse ultimate vai ser melhor Mas eu já usei o outro Fiquei contente Nesse jogo Eu peguei O Running Wild Que você O seu E Aumenta a distância Vocês viram que eu consegui Iniciá-lo no Nasib Lá na puta Que eu pariu com isso Lá no bot Várias vezes E correr também Com o E Também foi bem bacana Aí O Concentrated Blast Toda vez que você dá o W O seu Coquetel Dá 80% Mais de dano Puta Puta Quando você tá com o W ligado Isso dá mais dano Isso aqui é um absurdo Isso aqui é um absurdo E esse aqui Eu peguei O aumentar o dano Quando você tá de humano Desculpa Enquanto você tá de humano Os seus ataques Batem em todo mundo Que tá atrás do seu alvo Não deu pra mostrar Nesse jogo Tá Porque eu acabei pegando Dragão Mas o que acontece Tem vezes Que você tá empurrando a base E você bate no portão E todo mundo Que tá atrás do portão Se fode Então isso aqui Pra quando você tá ganhando Eu acho fantástico Mas quando você tá em teamfight O outro é melhor Tá O outro que você dá cleave Quando você tem teamfights Muito fechadas assim Então 5 contra 5 Skytempo Cursed Hollow Mapas que ficam fechadinhos assim Ou teamfight sempre É bem bacana Porque você bate com o lobo E bate em todo mundo Em volta do seu alvo Bom também E o upgrade dessa ultimate Não sei É difícil você matar 5 negros 3, 4 Que é que você Toda vez que você mata um cara A nossa ultimate funciona Toda vez que você mata um cara Com esse ultimate Você pode soltar de novo Mas dificilmente 5 vão tá morrendo Ou 3 vão tá morrendo Então a ideia dessa ultimate É você mata uma pessoa E você reinicia em outra Ele não quer que você mate Mas você reinicia em outra É difícil você ficar pulando Não vi uma situação ainda com essa não Achei um pouco ruim O upgrade dessa ultimate Certo? Então é isso Então o que eu recomendo pra vocês Você vê que todas as vezes Que eu morri Não foi necessariamente O time adversário Que foi bem Foi eu que errei Ali no bot Que eu tentei Pular Eu pensei em pular no nova Só de pensar Eu fui pra frente e morri Simples Porque eu não tinha escapatória No mid Eu falei Vou ajudar o Tychus Mas o Tychus já tava mal E ele morreu E aí quando eu fui ver Eu já tinha aparecido Acho que foi isso E mais uma outra Não me lembro Mas grande parte dessas Foi erro meu Se eu tivesse Ficado atrás Eu não teria morrido Vários jogos que eu fiz com ele Eu não morri Porque eu fiquei bastante atrás Mas você tem que sempre Levar seu personagem Quando você tá testando E treinando o personagem Tem que sempre Ver os limites dele Por exemplo O que você consegue matar Você não consegue Você não necessariamente sabe Como é que você vai se dar Contra uma Lunara Quando você tá ganhando E quando você tá perdendo Então quando você tá numa vantagem O quão fácil é matar ela Quando você tá perdendo O quão difícil é matar ela Certo? Ou se é difícil Entenderam? Mas ele tem muitas possibilidades De talento Muitas possibilidades Esse aqui O Giant Killer Também é bom Tem muita coisa boa Muita coisa boa Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Comentem aqui embaixo Vê o que vocês acharam Se vocês jogam de outra maneira Ou se vocês viram situações Que vocês jogaram Também coloquem aqui embaixo Se você gostou Dá um joinha Não esquece de se inscrever No canal aqui embaixo Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E Fá Não, 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 não.